E começou hoje o segundo júri do caso Vitória Gabriele, a menina de 12 anos que foi morta durante um passeio de patins. Esse crime foi em 2018 na cidade de Araciguama e até agora uma pessoa já foi presa pelo crime de homicídio. Hoje um casal está sentado no banco dos réus e quem tem os detalhes desse caso é a repórter Duda Carnieto. Duda, boa tarde para você, suas informações. Oi Bárbara, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Acontece. A gente vai falar desse caso que não chamou sua atenção aqui na região, mas também no Brasil inteiro. Hoje o Bruno Oliveira e a Mayara Abrantes estão passando por esse julgamento. Eles estão presos há cerca de três anos na penitenciária em Tremembé, mas por causa da pandemia esse julgamento de júri popular está sendo fechado. Começou por volta das nove horas da manhã, são cerca de dez pessoas testemunhas de defesa e sete de acusação. Vinte e cinco pessoas foram chamadas pela justiça para fazer parte desse júri, sete então vão ser sorteadas e vão então participar aí como a sociedade. Lembrando que esse caso da Vitória Gabrieli, a menina em 2018 tinha 12 anos, saiu para andar de patins e desapareceu. O corpo dela foi encontrado oito dias depois em uma área de Matagal, próximo então a esses patins. Segundo a polícia, essa menina foi sequestrada como um pagamento de dívida para poder forçar aí um pessoal que estava com uma dívida de tráfico de drogas. Mas eles descobriram que esse caso, que não tinham pego a menina certa e por isso ela acabou morrendo. Então esse julgamento deve ir até o final do dia e o casal vai responder por sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Claro que a gente continua acompanhando tudo por aqui, Bárbara. Combinado, Duda. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.